Tem apelidos de jogadores que são quase tão conhecidos como seu próprio nome, como Robozão, Cometa Haaland, Fenômeno, Bruxo, entre outros. Mas da onde surgem esses apelidos e por que eles são chamados assim? É o que vamos ver nesse vídeo! Então já vamos começar com um apelido icônico, que é o do Cristiano Ronaldo. O português também é conhecido como CR7 ou Mr. Champions, mas um dos apelidos mais famosos, pelo menos aqui no Brasil, é Robozão. E essa história de Robozão começou com uma página no Facebook e no Insta chamada Esse Dia Eu Foi Louco. O dono da página disse que começou a colocar o apelido nas legendas de alguns posts do Cristiano, porque ele era meio durão no jeito de jogar e marcava gols como uma máquina. E o apelido também acabou pegando, porque desde cedo na carreira ele sempre foi um cara muito dedicado. E lá atrás, quando estreou no United, se esforçou muito pra melhorar o seu desempenho físico. Tanto que o preparador dele na época, Mick Clegg, disse que ele era tão dedicado que era sempre o primeiro a chegar e último a sair dos tênus. Ele também pediu tênus e dicas específicas pra aumentar sua musculatura, o que incluía uma dieta regrada. Então, com o tempo, os resultados de toda essa dedicação vieram. O Cristiano virou uma máquina dentro de campo. Era tão constante quanto o robô. Ah, e lá em 2016, uma empresa de telefone da Turquia fez uma propaganda com o Cristiano sendo de fato um robô. Mas o apelido de Robozão é famoso mesmo aqui no Brasil. Tanto que em 2018, nos Desimpedidos, o cara falou, Eu sou robôzão, mas com mobilidade. E o auge dessa história toda, foi quando o próprio Cristiano, numa live no seu Instagram, falou do apelido. Robozão e robozinho, beleza, mané. A partir daí, até quem não chamava ele assim, começou a chamar. E falando em jogadores dedicados, outro que ficou com o apelido bem famoso aqui no Brasil, foi o Vinícius Júnior. Chamado de Vini Malvadeza. Tu pode achar que esse apelido é algo recente, quando ele já tava no real. Mas essa história começou muito antes disso. Acontece que quando ele tava jogando pelo Sub-17 da seleção brasileira, um youtuber chamado Zoblote viu ele driblando todo mundo, e do nada começou a chamar ele de Malvadeza. Olha o que ele disse numa entrevista. E ele, pô cara, brincando com a galera. Era um chapéu ali. Chapéu, caneta, vai pra cá. Então assim, na hora eu falei, pô, é o Vini, é o Malvadeza, ele é malvado. Aí veio, Vini Malvadeza, aí pegou. Mas o apelido pegou de vez, quando tava dando seus passos no profissional do Flamengo. E o jogo que fez o apelido ficar famoso mesmo, aconteceu em março de 2018. Quando o Vinícius, de só 17 pra 18 anos, teve a chance de entrar num jogo de Libertadores contra o Emelec. Ele entrou aos 22 do segundo tempo, logo depois do Flá tomar um gol. O jogo tava em 1x1 pro time da casa, e o Vini entrou com a missão de ajudar a conseguir a virada. E fez isso de um jeito simplesmente espetacular. Aos 32 do segundo tempo, ele pegou a bola e se viu sem ninguém pra tocar. Então foi pra cima, driblou todo mundo, e deu um chutaço pra empatar. Aí alguns minutos depois, no contra-ataque, ele tabelou com o Everton Ribeiro, e deu um chute sem chance pro goleiro ir virar o jogo. Com só 17 anos, o Vini virou um jogo de Libertadores, e fez essa comemoração. Colocando óculos e fazendo cara de mal. O apelido Vini Malvadeza era agora oficial. E agora pelo Madrid, ele continua sendo malvado com a defesa adversária. Esse cara um dia ganha bola de ouro, hein? E falando em brasileiro driblador, outro que tinha um apelido icônico é ele. O bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Até rimou. No início da carreira, o cara já jogava muito no Grêmio e no PSG. Mas foi no Barcelona que realmente ficou pra história. Ele fazia coisas simplesmente absurdas em campo. Dava dribles e fazia gols como se estivesse brincando. O futebol dele era muito encantador. E realmente, algumas coisas que o Ronaldinho fez foram tão surreais que pareceu mágica. Ele fez lances incríveis, como quando deu um chapéu triplo em dois jogadores. Destruiu o número clássico, chegando a fazer o torcedor do rival Real Madrid se levantar pra aplaudir. E também tudo o que fez no ano de 2006. Em 2006, ele teve o seu auge. Levando o Barcelona a conquistar a Liga dos Campeões. E ganhando o prêmio da Bola de Ouro. Então nessa época, na Espanha, ele começou a ser chamado de bruxo por jornalistas e torcedores. Pelas magias que fazia dentro de campo. El Brujo. E é assim que é conhecido até hoje. O Bruxo. Mas pra falar a verdade, Ronaldinho já é um apelido. O nome dele mesmo é Ronaldo de Assis Moreira. Mas lá atrás, quando o bruxo estreou pela seleção brasileira, já tinha um outro Ronaldo brilhando. O Fenômeno. Esse é com certeza um dos apelidos mais famosos de todos. Fenômeno é quase que um sobrenome do cara. E o significado de Fenômeno no dicionário já explica bem. Fato ou acontecimento raro e surpreendente. Prodígio maravilha. Isso descreve muito bem o que foi a carreira do Ronaldo. Desde o começo, ele impressionava com sua velocidade e capacidade de marcar gols. O cara não vacilava na frente do goleiro. Mas o apelido Fenômeno não começou no Brasil. E sim na Itália. Quando estava no auge, o Ronaldo foi contratado pela Inter de Milão pra jogar o campeonato nacional mais disputado do mundo na época. A Série A italiana. Em 97, ele foi pra Inter. E o brasileiro de só 21 anos já chegou arrebentando. Na sua temporada de estreia vestindo a camisa 10, ele meteu 34 gols e 47 jogos. Além de 4 assistências. E essa temporada era só mais uma que ele destruía. Antes de assinar com a Inter. Entre 96 e 97, o Ronaldo com a camisa 9 do Barça fez um bagulho assustador. Com só 20 anos, ele disputou 49 partidas na Espanha. E marcou 47 gols. Além de 12 assistências. 59 participações, velho. O que fez ele bater um recorde. E se tornar o jogador mais novo da história ganhar a bola de ouro. Aí quando ele foi pra Inter, continuou destruindo. Então os italianos começaram a chamar o jovem atacante de Fenômeno. Ele era de fato uma coisa única que surgiu no futebol. Então o apelido foi ficando cada vez mais popular. Ah, e aqui no Brasil, ele era conhecido como Ronaldinho também. Tanto que o Galvão na Copa de 2002 chamava ele assim muitas vezes. Mas como já tinha o Ronaldinho crescendo muito. O apelido Fenômeno foi adotado 100%. Ah, e tem muita gente que diz que se não fossem as lesões. O Ronaldo poderia ter feito tanto os gols quanto o Pelé. Sim. E falando em Fenômenos. A grande sensação dessa geração, que é muitas vezes comparado com o fenômeno, é o Erling Haaland. Que tem o apelido de cometa. Mas por que é chamado assim? Cara, de um jeito muito parecido com o Ronaldo. O Haaland teve um começo meteórico no futebol. Em 2018, na Copa do Mundo Sub-20. A Noruega derrotou a Honduras. E o Haaland marcou 9 gols. Maluquice. Aí em janeiro de 2019. Ele se transferiu do time do seu país pro RB Salzburg. E de fato, ficou muito conhecido. Justamente na sua primeira Liga dos Campeões. Na temporada 2019 e 2020. Ele já meteu 8 gols na primeira fase. E depois, mais 2 das oitavas pelo Dortmund. Essa temporada, ele jogou metade pelo Salzburg e metade pelo Dortmund. Mas ele não sentiu peso nenhum em mudar de clube. E terminou aquela temporada com 54 participações em gol. Tá doido? Ele virou uma máquina de fazer gols. É um cara que surgiu praticamente do nada. E destruía em todos os torneios que disputava. Então esse crescimento gigante, deu pra ele o apelido de Cometa Haaland. E esse nome foi dado porque existe o famoso Cometa Haaland. Um cometa muito chamativo e bonito. Que cruza com a Terra a cada 75 anos. Como Haaland parece com Haaland, colocaram esse apelido, tá ligado? A última aparição desse cometa foi em 1986. E o próximo só vai ser em 2061. Mas quando passa, é um evento muito grande. Que todo mundo para pra assistir. E da mesma forma, todo mundo para pra assistir quando Haaland está em campo. E o fato é que o Haaland é um jogador tão raro de se ver quanto um cometa. Pra tu ter noção. Com só 22 anos, ele já tem 35 gols em 30 jogos de Champions. Já passou o número de gols em competição de Gerd Miller. Samuel Toou, Robin, lá vai. Tem mais gol que jogo, velho. Ah, vale dizer que o norueguês tem outro apelido bem engraçado. Que é o Majin Buu. Um personagem de Dragon Ball. E eu acho que esse aí fica meio óbvio, né? É só dar uma olhada nessa comparação pra entender. E falando em atacante matador. Um cara que brilhou no Brasil nos anos 2000. Mas talvez não seja tão conhecido pela galera hoje. É o Washington. Apelidado de Coração Valente. Sim, o apelido dele era Coração Valente. E o motivo disso é bem emocionante. Acontece que lá atrás, no ano de 2002. Enquanto jogava muito no Fenerbahçe da Turquia. O atacante começou a sentir um desconforto no peito. Que nunca tinha sentido antes. Aí o braço esquerdo do jogador também começou a doer de um jeito estranho. Então ele deu entrada no hospital pra ver o que estava acontecendo. E foi detectado um pré-infarto. Os exames detectaram que a artéria estava bem obstruída. E ele teve que passar por uma cirurgia. Teve que fazer um procedimento de emergência. Antes que sofresse um ataque cardíaco. E na época, problemas de coração. Praticamente indicavam o fim da carreira de um jogador. Então o Fenerbahçe não quis continuar com ele. E o cara veio pro Brasil acertar com o Atlético Paranaense. Mas quando chegou no Atlético, ele fez testes. E foi reaprovado nos exames cardíacos. A carreira parecia estar chegando ao fim. Só que o Washington não ia desistir. E fez um acordo com os dirigentes do clube. Pra pelo menos poder treinar ali. Sem nem receber salário. Então eles aceitaram e depois de meses treinando. Em dezembro de 2003, fizeram mais exames. Aí o Washington foi finalmente aprovado. Ele conseguiu assinar com o Atlético. E quando pisou em campo, voltou com tudo. Depois de meses sem jogar. Na sua reestreia no Campeonato Paranaense. Demorou só 50 minutos pra marcar um gol. Depois disso, foi só marcando cada vez mais. Tanto que no Brasileirão de 2004, realmente fez história. Naquela época, o campeonato tinha 46 rodadas. E ao final de todas as partidas, o segundo maior artilheiro eram caras como o David e Robinho do Santos. Que tinham 22 gols. Enquanto que o Washington marcou sabe quantos? 34! Ele meteu 34 bolas na rede. E bateu um recorde de mais gols numa única edição do Brasileirão. Chegando no total de 44 marcados na temporada. Que superação gigantesca! O Atlético até quase foi campeão brasileiro. Ficando só 3 pontos atrás do Santos. Aí depois disso, ele foi jogar no futebol japonês. E voltou pro Brasil pro Fluminense. Onde a cada gol que marcava, comemorava batendo com a mão no peito. Mostrando a superação que teve. Então a torcida começou a chamar ele de Washington Coração Valente. Um apelido bem emocionante por tudo que passou. Aí ele se aposentou dos gramados saudável aos 35 anos de 2011. Que história, hein? Mas beleza. Se você talvez não conhecia o Coração Valente, com certeza conhece o cara por trás do apelido mais famoso da história. Pelé! Cara, Pelé é tão conhecido no mundo todo, que a gente até esquece que não é nome próprio. E muita gente nem sabe qual é o verdadeiro nome do rei do futebol. Ele se chamava Edson Arantes do Nascimento. E Pelé veio de uma maneira bem aleatória, na verdade. Acontece que quando ele era bem criança, o seu jogador favorito era um goleiro chamado Bilé. Esse goleiro jogava num time chamado Vasco da Gama de São Lourenço, em Minas. Era de um clube pequeno e companheiro do pai do Edson, tá ligado? Aí a família do Edson se mudou pra Bauru, São Paulo. E pelo Bilé ser o seu jogador favorito, quando brincava no gol e ia defender a bola, o Edson gritava Bilé! Ou Vai Bilé! Mas pronunciava errado, dizendo Pelé, Pelé e etc. E o problema é que em São Paulo, ninguém conhecia esse tal de goleiro Bilé. Então a galera achou engraçado, e começou a chamar o Edson por esse nome que ele falava. De Pelé! Mas de início, o Edson não gostava do apelido. Então por não curtir ser chamado assim, todo mundo começou a chamar ele de Pelé. Sabe como é, né? Até que o Edson adotou de fato o apelido, e ficou assim por toda a sua vida. Que interessante, né? E aí, qual desses apelidos você achou mais criativo? Comenta aí embaixo. Comenta também mais 10 vídeos que eu posso trazer, e dá uma olhada nos outros que eu já postei. Tenho certeza que tu vai gostar muito. Então beleza? Valeu e tchau!